E agora a hora das ofertas do Super Pão de São Cristóvão e o Fabiano preparou uma listinha especial e olha só, eu estou sabendo que tem uma listinha aí com preços que realmente o pessoal vai economizar. É isso aí Cristiano, estamos aqui então no Super Pão de São Cristóvão recheados de ofertas para esse final de semana. O cliente que quer economizar, corra aqui para o Super Pão de São Cristóvão e vai fazer muita economia. Temos arroz parborizado urbano 5kg a R$ 16,89, feijão preto da serra 1kg 5,99, molho de tomate 10,300 gramas 98 centavos. Pepino Conserva Vale dos Lagos 270 gramas 5,49, água ardente 51, 965 ml 9,90, torrada balduco 142 gramas 2,99, bombom happy 160 gramas 4,99, cerveja lata Skol 350 ml 2,79 a unidade, Refri Pet Tuba Jujuba 2 litros 2,99, bebida Ice Drink 350 ml 1,99, temos ainda também a promoção do Trinque e Super Pão da moto ao carrão. O Trinque é a unidade a R$ 0,69, na compra de 8 unidades o cliente retira o cupom na frente de caixa e preenche para concorrer a um carro. No setor de açougue temos Bisteca Suína o quilo R$ 11,90, Costela Suína o quilo R$ 12,90, Filé Agulha quilo bovino R$ 20,90, Frango congelado o quilo R$ 7,89, temos também o setor de hortifruti, abacaxi pérola a unidade R$ 4,99, ovos branco dúzia R$ 6,75, maçã fujo o quilo R$ 4,99, pepino salado o quilo R$ 3,59. É isso aí, é muita oferta, é muitas ofertas em todos os setores que você só encontra aqui no Super Pão de São Cristóvão. E para a gente finalizar tem ainda vantagem do cartão Compre Mais e agora chegando a Páscoa, comprar os ovos de Páscoa tem vantagens também, né? É isso aí Cristiano, então temos aí nosso cartão Compre Mais, cliente que não tem o cartão e queira adquirir é um cartão simples, rápido de ser feito. Vem na loja, trazendo CPF, RG, comprovando de renda e residência, o cartão sendo aprovado, cliente pode sair fazendo suas compras na hora. E como o Cristiano falou, né, estamos aí na época de Páscoa, podendo parcelar ovos de Páscoa e chocolates em até 10 vezes no Cartão Compre Mais sem juros. É isso aí, Super Pão de São Cristóvão, venha para cá, venha fazer suas compras e economizar.